Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele e seja muito bem-vindo ao Dudo Zornote. Quero fazer alguns guias bem papo, assim, rapidinho sobre alguns personagens, pra ajudar quem tá com alguma dúvida ou tá pensando em montar determinados personagens e, meu, guia rápido, sem muita explicação, pra ser bem direto e sem entrar em muitos detalhes. A Dayona. Você resolveu montar a Dayona e quer saber como faz a build dela. Vamos começar pelas armas. Existem duas opções pra melhor arma pra Dayona. A Favonius ou a Sacrificial. O pessoal da internet, assim, a comunidade do Genshin, prefere, eles dão preferência com a Dayona pra usar o Sacrificial Bomb. Mas você pode usar também a Favonius. Eu uso a Favonius e aprenda a usar direitinho esses arcos, porque tem um pequeno truque que é o seguinte. O passivo deles é dar energia pro personagem, né? Aquelas partículas elementais. Antes de você trocar de personagem, quando você faz o ataque com o personagem que tá usando uma dessas armas, você precisa esperar essas partículas voltarem. Se você trocar de personagem muito rápido, você não tá usando o benefício dessas armas e não vai ganhar as partículas. Então, vai ser uma perda de tempo. Então, pra Dayona, essas são as duas melhores armas que tem, a Sacrificial e a Favonius. Mas não se esqueça, sempre espere voltar as partículas antes de você trocar de personagem, senão não adianta nada. Artefatos. Hoje em dia, os que tem disponível, dos artefatos que tem disponível, lembrando que eu tô gravando antes da grande atualização de Nazuma. Essa aqui é a versão 1.6. Na minha opinião, e que hoje eu vejo, assim, o pessoal da internet, da comunidade do Reddit usando, o pessoal gosta muito de usar um set de... Como que fala isso? Eu não sei pronunciar isso. É esse aqui, ó. É esse aqui, esse Maiden... Maidings. É o Maiden. Eu não sei como fala, droga. Esse aqui, ó. Esse rosita. Esse rosita aqui que dá 15% de healing. De cura. Então, o pessoal gosta de usar dois pedaços... Dois pedaços? É, dois pedaços. Não tá errado. Você pode falar duas peças, mas não tá errado. Então, o pessoal gosta de usar duas peças desse set. Com mais duas peças com o set do Tenacity, que é esse aqui. O que você tem que dar preferência? Depende... O que você tem que dar preferência em cada artefato? Depende muito do que você tá montando. Se você vai montar ela especificamente como uma healer, ou se você quer deixar o escudo dela mais resistente. Depende um pouco do que você tá querendo. Mas, uma Dayona que tem um escudo razoável e cura relativamente muito bem, você tem que colocar o seguinte. Bom, a flor e a pena, elas não influenciam muito. O... O... O Sands. Não sei como em português eles chamam isso aqui. Mas, em inglês, é o Sands. Cadê o Dayona? Aqui. Você tem que dar preferência pra HP, HP, Sands. Por quê? Porque o escudo dela fica mais forte conforme ela tem um HP. O que é meio parecido com o Zhongli nesse sentido. Então, eu coloco HP no Sands. Aí, no Cálice... Então, no Cálice... Na real, assim, eu coloco Cryo Damage, porque eu coloco ela num time com a Klee. Então, enquanto ela tá dando o Healing, ela pode também dar o Cryo... Como que fala? Ela aplica o Cryo, aplica o gelo lá nos inimigos. E eu que tô jogando com a Klee, eu tô achando isso bem interessante. Tá sendo... Isso tá sendo bem útil pra mim. Mas, se você quer construir, digamos assim, a Dayona de uma forma geral... Não põe Cryo aqui. Não põe Cryo. Põe HP, HP, ok? Não põe Cryo. É que é uma coisa muito específica do que eu tô fazendo agora. Mas, se eu fosse ter que usar Dayona em outro time, por exemplo... Seria interessante mudar aqui e pôr HP. E aqui, no último, você tem duas opções. Você pode colocar novamente HP... Ou você pode colocar o... O Healing. Qual que é o... Cadê o Healing? Não tem ninguém com o Healing aqui? Olha. Healing Bones. Então, no... No... Então, na coroa aqui, no... No hat, né? Na... Do personagem. Você tem duas opções. Ou você coloca HP, HP. Ou você coloca Healing Bones, que é bônus de cura. E aí, depende. Se você quer um escudo mais forte, você coloca HP, no meu caso. Se você quer uma cura melhor, você coloca... O Healing Bones, o bônus de cura, enfim. Constelações, eu não tenho nenhuma. Mas como ela é um personagem de quatro estrelas, é bem possível de alguns de vocês terem constelações dela. O que é muito legal. Talento. Eu não upo, obviamente, o primeiro, porque ela não é uma DPS, nem sub-DPS, não tem necessidade. Então, você tem que dar prioridade para os dois últimos ataques aqui dela. Eu gosto de deixar igual. Eu, inclusive, quero aumentar o escudo dela. Quando for possível, eu vou aumentar o nível do escudo dela. Mas é isso aí. Pode deixar igual, assim. Se você quiser... Deixar no mínimo 6-6, sabe? Nível 6-6 é o mínimo, acho que, para qualquer personagem, qualquer talento, inclusive. E eu recomendo também você deixá-la no mínimo, no nível 70, porque só a partir do nível 70 que todos os talentos aqui, eles ficam liberados. E aí você tem que aproveitar esses bônus que o personagem dá. Então, deixe no nível 70. Pelo menos no nível 70 todos os seus suportes. Então, gente, esse é o Guia da Dayona. Espero que vocês tenham gostado. Estou montando outros guias, então você pode checar aqui no canal e dar uma procurada. Tem guias rápidos como esse, tem guias mais longos explicando e mostrando golpes e cancelamento de animação e por aí vai. Então, se quiser, você pode checar mais aí no canal. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo. Dá um joinha se você gostou, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!